Olá pessoal, estou novamente aqui com a Noemi da Rede de Pizzarias Mamma Mia e tá rolando novembro azul, não é mesmo Noemi? É isso mesmo Letícia, esse é o mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata por isso estamos com uma linda embalagem personalizada nós apoiamos esta causa Endereço e telefone Noemi O Dr. Lúcio Malta, número 11, centro, 0800-773-7887 Rede Pizzarias Mamma Mia Porque cuidar da saúde, também é muito bom